7 de agosto de 2017 Lua cheia M Aquário e o eclipse lunar parcial Esta lua cheia do portal de Leão em Aquário é acompanhada por um eclipse lunar parcial. A energia de Leão barra Aquário traz um foco nas energias da comunidade e nos relacionamentos pessoais. Podemos esperar que as nossas vidas se concentrem nestas energias de alguma maneira, talvez, com problemas a resolver, à medida que nos aproximamos do portal de Leão. O eclipse garantirá que enquanto liberamos antigos padrões haverá padrões novos e mais benéficos para ocupar o seu espaço. Um eclipse lunar é sempre experienciado a um nível muito profundo e se relaciona com a liberação de padrões muito antigos do medo e da limitação. 8 de agosto de 2017 O portal de Leão hoje, dia 8, é o Clímax, o portal de Leão, um portal estelar anual que se abre para permitir que a nova luz e os códigos do tempo entrem nas redes de luz da Terra e em nossos corpos de luz. Estes códigos que chegam iniciam uma nova espiral do tempo e da evolução na Terra. Após o eclipse lunar parcial do dia 7, o caminho está agora preparado para que novas e poderosas energias comecem a manifestar uma nova expressão de comunidade na nova Terra. Este é um momento para se concentrar em permitir que estas novas energias direcionem as suas criações e manifestações na nova espiral do tempo. 21 de agosto de 2017 A lua nova em Leão e o eclipse solar total a lua nova em Leão Juntamente com o eclipse solar total é o Apsi a conclusão de uma poderosa onda de energia que foi iniciada no novo ano planetário, no dia 26 de julho. Ela também encerra um ciclo de eclipses que começou em fevereiro de 2017. Este eclipse solar total será visível, e, portanto, mais poderoso, em relação aos Estados Unidos. É realmente um tempo poderoso para o início dos novos códigos de luz que serão a base para a manifestação da vida em comunidade na nova Terra. Este é um bom momento para estar em paz e se interiorizar para permitir que a sua presença e o Sol se alinhe com a sua assinatura energética, de modo que você possa o auxiliar na transmissão da energia da nova Terra. Permita que a harmonia, a abundância, a paixão e o amor sejam a luz e o fogo de sua vida.